E aí 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 Agora vou tentar me colocar numa posição aqui onde a gente consiga mostrar pra você a direção da turística aqui em São Paulo Pô Deixa a gente subir É muita É muita bomba Já acontecendo aqui Eu tô abrigada adentro, eu não consegui sair gente, tô abrigada exatamente dentro do Instituto Moria Salles, as pessoas estão passando muito mal aqui, eu tô tentando mostrar pra vocês um pouquinho da repressão policial Tava tudo bem, vocês viram, a gente fez um ao vivo super lindo Um ao vivo super lindo mostrando as intervenções culturais todas que estavam acontecendo durante todo o ato, o ato tava muito legal muito bonito o ato tava muito muito, é assim, rico, né em democracia mas é isso aí galera Polícia tá fazendo isso aqui que vocês estão vendo Infelizmente a gente a gente tem uma situação lamentável lamentável acontecendo agora aqui em São Paulo a gente tá tava chegando aqui na Avenida Paulista na rua da Consolação perdão e o ato seguia lindíssimo com diversas intervenções culturais diversas intervenções artísticas feitas nesse final de greve geral pessoal, essa aqui é a cara do governo Bolsonaro não tem outra coisa pra gente falar sobre isso essa aqui as pessoas passando super mal aqui galera passando muito mal passando muito mal galera não consegue claro né gente as pessoas deixa eu tentar moça vem pra dentro aqui um pouquinho que aí você consegue vai um pouquinho ali ó ali tem menos gás por favor é pessoal não tá conseguindo realmente é aí pessoal do Instituto Moreira Salles aqui tentando fechar né o Instituto a polícia avançando aqui pra cima do Instituto Moreira Salles na verdade avançando pra cima das pessoas né que estavam na manifestação pacificamente pacificamente aí é participando da greve geral todo mundo correndo com muito medo e aí vocês estão vendo ó as bombas não param olha que bomba aqui pessoal vomitando acabei de quase ser atingida aqui por uma bomba consegui me abrigar os seguranças não estão tendo tempo sequer de colocar aqui é de colocar aqui de colocar aqui de colocar aqui as barricadas desculpa gente de colocar aqui as barricadas pra pelo menos proteger as pessoas que aqui estão né é que estão tentando aqui de alguma maneira é se abrigar dessa repressão absurda uma repressão completamente desmedida da polícia militar do governador João Dória Júnior é tá muito difícil a gente é tá tentando de alguma maneira mostrar pra vocês esse registro que claro é super importante a manifestação seguia pacífica a manifestação seguia é muito muito bonita durante todo o seu trajeto vocês viram diversas intervenções importantíssimas acontecendo intervenções essa sim de qualidade né é fazendo o debate acerca dos temas que estão incomodando a população gente eu consigo ver daqui uma barricada da tropa de choque pessoal pessoal do IMS tá bastante também tá passando mal é a gente vem é infelizmente mostrando pra ver e ali eu vejo pessoal uma uma formação da tropa de choque claro né tentando ali é de alguma maneira é de alguma maneira ainda assim atirar contra os manifestantes eles usaram sim já bala de borracha já usaram sim bombas de gás eu realmente ele entrado foi aqui dentro Camila quer sair ei barrigo baixa 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 Bom pessoal, a gente acabou ficando aqui dentro do IMS Eu vou tentar fazer uma outra imagem pra vocês Vou tentar me colocar numa outra maneira aqui Pra que vocês gostam de continuar acompanhando esse absurdo Esse absurdo que tá acontecendo aqui As pessoas passando muito, muito, muito mal Foi muita bomba, gente, foi assim, um absurdo Eu tinha acabado de encerrar a transmissão ao vivo pra vocês Eu vou sair do IMS, não vou ficar aqui dentro, eu acho um absurdo Pode abrir, por favor Eu vou sair, gente, vou sair, vou sair, sair Saí de dentro do Instituto Moreira Salles Eu vou para o outro lado aqui É, vou me proteger, claro E aí, dizer pra vocês que era isso, gente A manifestação seguia dessa forma Não tem motivo pra polícia ter feito o que tá fazendo As pessoas já tão passando super mal Vocês viram? Ali tudo bem, você tá bem? É, eu garoto Tá, tamo junto, Ana, tamo junto Vai dar tudo certo É, pois é É, tava cumprimentando aqui, gente Uma jornalista Que tava passando bastante mal aqui Que agora me perguntou Se eu estava bem, agora eu tô bem Tá tudo certo Vamos continuar Só que as bombas continuam É óbvio que eu vou tentar mostrar pra vocês E assim, gente, compartilhem É muito importante Que vocês compartilhem Que vocês compartilhem Essa transmissão ao vivo Que lamentavelmente Mostra essas cenas É, esses barulhos horrorosos De violência policial Que tão sendo feitas Tão sendo feitos aqui Contra a população paulista Paulistana Enfim, de vários lugares Que vieram participar hoje Da greve geral Aqui em São Paulo Gente Aqui onde eu tô Eu tô exatamente na esquina Da rua Bela Sintra A polícia tá vindo pra cá E aqui, gente Pode acontecer uma tragédia Tem muitas pessoas paradas aqui Tem muitas senhoras Muitas famílias Muitas crianças Tem muitos jovens E a população como um todo Que democraticamente Veio, claro Participar da manifestação Hoje Hoje Bom Felizmente, pessoal A gente tem Um fim aqui Bastante Bastante horroroso Na manifestação Que encerrava aqui As atividades da greve geral Aqui em São Paulo Polícia Muito violenta Polícia Extremamente Extremamente Violenta É Um pouquinho antes Nessa mesma transmissão Eu Mostrei Pra vocês A quantidade De bombas De efeito Imoral Que estavam Que estavam sendo Jogadas contra a população Que tá aqui, gente Tentando Chegar até a Praça da República Onde esse ato Essa manifestação Deve ser encerrada Eu fazendo uma análise Agora Bastante fria Sobre O cenário Que eu vejo aqui É Eu estava exatamente No final Aqui Quase no finalzinho Da manifestação De onde É Havia pessoas Já É No final Mesmo No último No último bloco De manifestantes A polícia Se colocou A frente Desse bloco Ficou exatamente Ali Próximo A Praça Do ciclista Eu encerrei A transmissão Ao vivo Anterior a essa E É Fui encontrar O outro repórter Lucas Martins Aqui na porta Do IMS Pra que a gente Recombinasse Aqui o fim Da cobertura Pra vocês Mas não deu tempo Eu já abri A transmissão Ao vivo Como vocês viram Com um desespero Claro Com bastante medo Com bastante Com bastante Temor Da polícia E temendo também Pela integridade Das pessoas Que se abrigaram Dentro do Instituto Moreira Salles Que fica também Aqui na Avenida Paulista Muita gente Passando mal Mostrei pra vocês Muitas bombas De efeito imoral Balas de borracha Eu vi pessoas feridas Mas infelizmente Aqui Ou felizmente Também Não consegui mostrar Pra vocês Porque eu acho Que esse tipo De atitude Tem que ser denunciada É desse jeito Que o governo Bolsonaro e Dória Aliados Jogam contra a população E eu espero Que essa transmissão Ao vivo Realmente ela chegue Em muitos lugares Porque a gente Tem aqui A demonstração Do tipo de atuação Que esse governo Ultra direitoso Faz contra a população Vocês lembram Que eu mostrei Essa faixa Pra vocês Até pedi Que vocês fizessem Uma reflexão Sobre o tema Que ela diz Pois é Não deu tempo Assim que eu terminei Essa transmissão Eu fui pro lado De cá Lado direito Da tela E aqui Eu levei A primeira A primeira bomba De efeito imoral Depois outras bombas Foram jogadas Pra dentro Do Instituto Moreira Salles Havia pessoas ali Com muito pânico Com muito medo Não é Do que pudesse Vir acontecer E a polícia Tá ali gente Eu consigo vê-los Tô aqui dando um tempinho Vou passar pro lado Vai continuar jogando bomba É isso gente É isso né Então realmente É isso que vocês estão ouvindo Mais uma vez E outra E outra E as pessoas Claro Elas recuam Elas temem Elas temem muito Esse tipo de atitude Da polícia Temem de uma maneira É uma maneira absurda Essa maneira Como a Secretaria De Segurança Pública Tá lidando Com Objeto da democracia Tá violando O Estado Democrático De Direito Tá violando A Constituição Gente Compartilha Compartilha pra gente Fortalecer o nosso debate Porque Dessa forma É um absurdo E aí pessoal Eu acho importante Vocês saberem Que enquanto eu estava Ali dentro do Instituto Moreira Salles É Eu ouvi pessoas Que recuaram Que já estavam Na Consolação Dizerem que a polícia Simplesmente Não queria Que as pessoas Descessem A Rua da Consolação O que é um Completo absurdo É um completo absurdo O espaço é público Enfim Vamos ouvir um pouquinho Aqui de uma intervenção Cultural Porque realmente Eu estou muito triste Com tudo isso Aqui O que é um 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 Estar E aí pessoal, e respeito a vocês Vou acompanhar um pouquinho aqui do cortejo de metais Espero que vocês curtam para relaxar um pouquinho Se inscreva no canal E aí 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 E E aí 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 Um desses blocos E aí E aí acompanhando, que também está descendo para a Praça da República um bloco que para a gente dar uma relaxada depois daquela quantidade de bombas de efeito imoral e de balas de borracha que a gente viu ali, sentiu e ouviu ali em cima então é isso, essa aqui sim é a essência do nosso povo galera, eu realmente preciso fazer um intervalo mas a gente vai voltar já já eu falo com vocês, tá bom? valeu